Corre, professor! Aqui conosco! Conta pro canal como que é o trabalho de locutor de provas de corrida de luta. Bom, pessoal, gostei do esporte, a minha formação é jornalista, o nome é Álvaro Enx, sou aqui no Paz Fundo, professor. E aí, em 2013, comecei a fazer provas. Começou esse movimento, as pessoas tenham maior qualidade de vida, ter o seu trabalho e ter aquele momento do esporte. Eu nunca gostei de estar fechado numa academia e fui pras corridas. E dali um pouco, os caras disseram, por que você não pega o microfone e narra também? Anima a galera. E aí, quando rola, o pessoal me ligou, ó, Barô, passa a entender, a gente tá aí e a gente vem. E é sempre uma alegria. E aí começamos uma nova carreira. Uma nova carreira. Há quanto tempo já esportivo? É 2014, 2015, agregados a protocolos, né? Agregou a isso, né? Então, é muito bacana eventos de corrida, ciclismo, triatlon. A gente tá sempre envolvido aí em prol do esporte. Bacana, bacana mesmo. Então, mais uma história aqui na corrida da Rústica Fazurgis, dia da criança. Nossa Senhora Aparecida também. Nossa Senhora Aparecida também. Que Deus nos abençoe hoje sempre com muita saúde, pessoal. Parabéns. Um bom trabalho. Prazer em conhecer o trabalho aí. Valeu. Boa corrida. Obrigado.